A gente que tem carro preparado sabe como é que funciona Não é se quebrar, mas quando quebrar E a hora que isso acontecer, você sabe o que você vai fazer? Pois eu trago pra você a Amparo Brasil Que vai te ajudar nesse momento E vai evitar de você ter um gasto ainda maior Do que além da quebra Às vezes vai ali, tá longe Vai gastar ali no mecânico duvidoso, não vai ficar bom Ou vai gastar aí um valor de guincho exorbitante Pra trazer o seu carro de volta até sua casa Ou até o seu mecânico Então eu trago a solução pra você Que tem um carro preparado E quer ter uma proteção completa Assistência 24 horas Tudinho que você tem direito por um valor justo É lá na Amparo Vai aqui na descrição do vídeo Acesse o Instagram da Amparo Conheça toda a estrutura Faça uma cotação sem compromisso Não deixe de usar o cupom da RD Pra você ter 30% de desconto na sua adesão E ainda ter os melhores benefícios do Brasil Em proteção veicular Conheça a Amparo Brasil Sem contar né Que dependendo de onde você estiver aí Que você vai gastar de guincho Paga umas 6 mensalidades né Tá louco Tchau